Fala meninada, beleza? Melancia Atômica chegando aqui, o canal mais gostosinho da internet e vamos que vamos, deixa aquele like aí, deixa o que você puder aí, se inscreve, compartilha você já tá enjoado de ouvir essas coisas aí, mas a gente tem que falar porque o pessoal não se inscreve vamos que vamos galera Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, essa coleção do Velozes Furiosos Premium essa coleção ela chegou no Brasil, a gente acha em lojas isso, quer dizer, é tão fácil de achar, né? Mas pelo menos ela veio aí pro Brasil, essa coleção Fast Stars Premium, tá? E vou mostrar pra vocês, né? Essa aqui é a 5 de 5, vou mostrar de trás pra frente que o número 1 sempre é o mais legal, né? Deixar pro final Então, esse daqui também não é meu, tá? Não vou abrir porque não é meu foco de coleção mas só pra trazer aqui pro canal, vale a pena Então esse daqui é o W Motors Lucan Hyper Sport Esse daqui, se eu não me engano, é aquele carro que voa num dos filmes lá, né? Então, ele tá bem detalhado aí, é um carro bonito, viu? Um carro bem bonito mesmo Um carro bem diferenciado aí, bem esportivão Pneus de borracha, né? Pintura especial, base de metal É um carro bem interessante Se eu não me engano, ele não saiu na mainline Então, acho que você só vai encontrar nessa versão aí, Premium Tá? Cartela também bem bacana O próximo carro, esse aqui tá show de bola É o Dodge Charger, né? Essa cartela também tá bem legal E esse carro tá bem malvadão, né gente? Bem malvadão Essa faixa traseira aqui Os faróis pintados atrás Né? Essa grade cromada aqui na frente Base de metal Pneus de borracha Muito, muito louco esse carro, hein? Muito louco E esse daqui tem um detalhe, né? O motor dele é motor traseiro Né? Diferente aí dos outros Dodge Que é o motor dianteiro Pelo menos é o que tá mostrando aqui Posso estar falando besteira aí Se eu estiver falando besteira Deixa no comentário aí Tá? Então o motor dele é traseiro E esse carro tá muito malvado, né cara? Muito malvadão Tá demais, demais esse carro Vale muito a pena Esse carrinho aqui Né? Vamos pro próximo O próximo também ficou sensacional É o Jeep Grand Cherokee Trackwalking Sei lá Também Fashion Furious Esse aqui, se eu não me engano É do último filme aí Que foi lançado Tá bem Louco esse carro, cara Bem louco Os detalhes aí na frente Pena que eu não vou abrir Mas Dá pra ver aí, ó A lanterna toda pintada Né? A base de metal Pneus de borracha Essa roda preta Combinou demais Demais Esse carro ficou Esse carro também ficou bem malvadão Viu? Agora que eu tô percebendo A malvadeza dele Cara, muito louco Muito louco Eu fico louco com essas coisas É que não é muito Meu foco de coleção É um Velozes Furioso Mas Tá muito, muito show de bola Esse carro aqui Viu? Muito legal Né? Vamos pro próximo O próximo é um Mais simplesinho aí É um Ford Mustang 92 Apesar que tá bem bonito também Né? Ele tá bem detalhado Os faróis deles Bem detalhados Né? Aqui também é o traseiro Base de metal Pneus de borracha Esse carro Ele já saiu em linha básica Não esse da Velozes Furiosos, né? Mas já saiu um vermelho Tem um vermelho da Mainline Tem algumas outras cores Mas não esse da Do Velozes Furiosos Tá bonito Tá legal Mas aqui se você achar Um preço bom Acho que Vale a pena aí Você que coleciona Velozes Furiosos Vale a pena você ter aí Na sua coleção Né? E o gran finale A gran cereja do bolo Claro Só poderia ser o Mitsubishi Eclipse Que é do Brian também Né? Esse é uma segunda versão Já saiu uma versão Dessa na Premium É um outro É uma outra roda Né? Um pouquinho diferente A cartela também é diferente Mas esse aqui Tá bem malvoadão também E esse daqui É o mais Procurado aí Do set Com certeza Né? Os outros você vai achar aí Por 70 80 reais Depende onde você vai procurar Esse aqui Já tá beirando 150 Ou mais Até Né? Porque é o mais Cobiçado Entre os colecionadores Porque esse daqui Também não saiu Na linha básica Né? Então Fica aí Fica a dica aí Pra você Que quer Que quer colecionar Com certeza Esse daqui é o mais Mais procurado E mais caro Também Né? Não tem Não tem jeito O mercado é assim Né? Como vem muito limitado Pro Brasil Então o pessoal Acaba pegando E revendendo Mais caro E é assim Que funciona o mercado E isso pra qualquer Qualquer Brinquedo Qualquer coleção É assim Viu gente? Às vezes o pessoal Fala Ah, máfia Não sei o que Mas infelizmente É assim mesmo Né? Isso não é só No Brasil Né? Então existe Entre aspas Máfia E pra todo Tipo de coleção Tudo É... Tudo tem alta E baixa de preço Depende muito Do mercado Né? O mundo é assim Infelizmente Né? Mas é assim Tá bom? Então vamos ficando Por aqui Essa é a miniatura Número 1 A número 2 A número 3 A número 4 E a número 5 Sete completinho Pra vocês Verem aí Quem ainda não tem Quem ainda não viu Se puder Deixa aí Aquele likezinho Aí pra nós Aí Melancia atômica Compartilha o vídeo Com os amiguinhos Vamos trazer mais Pessoas aqui E deixa aquele like Aí Tá bom? Se inscreve aí Beleza pessoal? Obrigado por assistir aí Forte abraço Pra todo mundo Fica com Deus E até o próximo Tchau